Não tenho sol na minha casa, será que eu posso ter plantas? Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Esse vídeo, gente, eu trouxe para vocês porque foi uma das perguntas que eu recebi lá no grupo do WhatsApp perguntando pessoas preocupadas, né, querendo saber, queriam ter plantas, mas não tinha sol na casa. Gente, eu vou contar para vocês aqui uma história. Aqui na Flor de Caomila, quando eu comecei lá em 2019, que eu abri a loja realmente, né, aqui em casa a gente começou com cactos e suculentas, né. Cactos e suculentas são plantas de sol pleno, né. Só que aqui a gente tem um pé de pitanga, a gente tem um pé de bergamota, a gente tem um pé de limão siciliano, né. E lá em cima eu vou mostrar para vocês aonde que eu tinha a minha estufa, gente. E eu vou contar para vocês o que que acontecia, né. Gente, então a gente começou bem pequenininho, né, com cactos e suculentas, né. E a gente não tinha ainda folhagens, né. E aí aqui, assim, nesse espaço, olha só aqui, a gente mandou construir uma estufinha. Era uma coisa bem pequenininha, gente, não dava só para uma pessoa passar ali dentro. E assim, ó, o que que aconteceu com o passar do tempo? Vou mostrar aqui para vocês, gente. Mais bergamota, mais bergamota, ó. Aqui tem um pé de laranja atrás de mim, né. E o que que foi acontecendo, gente? As minhas plantas, as minhas cactos e suculentas, elas, todas elas estavam com pragas, com coxomilhas, né. Por quê? Porque cactos e suculentas são plantas de sol pleno, né. Elas precisam de, no mínimo, de quatro a seis horas, quatro a oito horas por dia de sol, para que elas possam crescer. O que que a gente fez, então? Né, a gente pegou e migrou. Migrou para folhagens, para aquelas plantas de avó. Eu me lembro que a minha avó, quando eu era criança, que morava lá com ela, gente, Ela tinha muitas folhagens. Nossa Senhora, gente, era a coisa mais linda, sabe? Era tudo misturado. Begonhas, madressilva e outras folhagens, assim, ela tinha plantado. Então, numa parte do jardim, né, era tudo junto, assim, né. Era grande. E aí, ela plantava rosa, lírios, né. Ela plantava muita coisa, assim, no jardim, porque lá tinha bastante sol, né. Mas, na varanda, ela tinha begônias, né. Essas plantas de muita sombra, né. Então, se você não tem sol na sua casa, é lógico que você vai poder ter plantas na sua casa. E hoje, vou mostrar para vocês algumas opções, gente. Folhagens são plantas de vó. E todas essas folhagens, gente, eu optei por ter aqui em casa justamente por causa disso. Porque aqui em casa tem muita sombra, né. Todo meu jardim, como vocês podem ver, ele é sombreado, né. Foi inspirado, né, num jardim tropical, com muitas folhagens, com folhas coloridas, que trazem a alegria de viver a vida através das plantinhas, né. Então, eu vou mostrar para vocês plantinhas aqui. Vou começar aqui, gente, com essa maranta prateada aqui. Olha só que coisa mais linda que está isso daqui, gente. Essa planta, ela é linda demais. Olha só esse formato aqui, assim, da folha. E aqui atrás, assim, ó. Isso daqui, essa é uma maranta, gente. Maranta são plantas de sombra, né. Gente, então, todas essas folhagens, você pode colocar dentro de casa. Sempre precisa observar como que é a sua casa, como que é o ambiente. Ah, Ângela, minha casa bate sol da manhã. Então, você vai procurar colocar plantas onde é que bate sol da manhã. Ah, plantas que são um pouco mais resistentes, né. Você vai colocar naquele solzinho da manhã. Tem folhagens, né, gente, que elas precisam só daquela claridade. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo, para vocês verem. Olha só, aqui, as marantas, elas estão só na claridade. Olha só, e como elas estão bonitas, gente. Então, elas são plantas que precisam só de claridade, né. A jiboia, por exemplo, quanto mais claridade ela pegar, mais bonita ela vai ficar. Mais rajada ela vai ficar, mais amarelada vai ficar as folhinhas dela. Se você colocar num ambiente que tenha sol, ela vai queimar. Então, ela é uma planta que precisa claridade, né. Então, você precisa entender que não ter sol não quer dizer que seja um lugar escuro. Mas, se for claro, você pode estar colocando essas plantas, né. Gente, vou fazer um parênteses aqui, porque não dá para aguentar de tanta fofura assim com esse gato, gente. E vocês vão concordar comigo, porque isso daqui está demais. Mas, olha só isso daqui, o meu sombrite, gente. Vê se eu aguento, ó. Listrador. Gente, olha que coisa mais fofa. Os gatos, eles deitam em cima do sombrite. Olha, virou uma cama para esses gatos aqui, o sombrite. Olha que coisa mais fofa. Às vezes, esses dias, eu estava sentada aqui, gente. Botei o meu sofá aqui e quase que ele caiu para baixo. Olha só que fofura, né. Gente, essas coisas, assim, que eu falo, assim, no meio do vídeo, com relação aos gatos, né. Com as galinhas ali fora, sabe. Isso, ai, Angela, tu fica feliz com o gato. Eu fico, gente. Isso são coisas, assim, pequenas coisinhas que fazem o nosso dia ficar mais alegre. Nossa, a mesma coisa eu sinto, gente, quando eu vou aqui olhar para uma planta e eu vejo, meu favor, como essa planta cresceu. Entende? O nosso coração, ele transborda nas pequenas coisas da vida que Deus criou para a gente poder ser uma pessoa mais feliz e mais alegre, né. Outro dia, a gente vinha um beija-flor. Todo dia aqui, assim, nossa, eu ficava olhando aquilo ali e eu ficava rindo para mim mesmo, né. Como Deus é bom, como Deus é perfeito e criar tanta coisa linda que a gente possa observar e exufruir. Estava aqui lendo, eu vou mostrar para vocês, gente, como isso é verdadeiro, isso é genuíno. Isso é parte de mim, né. Aqui, ó, estava aqui lendo o meu café com Deus hoje, né. E olha só, a Sky estava deitada ali, ó. Olha aonde ela veio deitar. Dentro da caixa, gente, onde eu fiz o replante ontem. Ontem eu fiz o replante da Ficus, né, num vaso menor. E aí ela veio deitar aqui. Então, sabe, eu fiquei rindo aqui a pouco, né, disso, né. Porque são coisas tão simples. Eu fiquei rindo do garnizé, gente, que estava aqui picando. E aí me lembrando da minha mãe contando as gauchadas, né, com os garnizé, porque eles não saem de dentro de casa, gente. Vocês vão rir de mim. Mas o vídeo não é só sobre as plantas, né. É sobre coisas da vida que fazem a gente feliz, né. O garnizé e a Zezinha, eles ficam lá nos fundos de casa. E aqui tem essa janelinha, vai e vem para os gatos entrar. Não é que o danado do galinho, gente, começou a pular aqui para dentro da janelinha. Não, eu disse para a Amanda. Amanda, aonde que esse danadinho entrou? Entrou, gente, ela entrou por essa janelinha ali. Olha, eu disse para a mãe, mãe, tu não vai acreditar nisso, né. Que danado, né. Olha, então essas coisas, gente, que trazem felicidade, que a gente pode ver as coisas simples da vida, né. Se você é uma pessoa amargurada, que está sempre reclamando de tudo, ai, porque isso, porque aquilo, né. Como que as plantas vão ficar bonitas, né. Às vezes as pessoas dizem, ah, Angela, como tu tem planta bonita, né. Porque é tudo uma questão de energia, uma questão de cuidar, de observar, de ver como é que está a planta, né. Olha. Olha que coisa mais linda, né, gente. Então, tudo ao nosso redor é uma questão, tudo flui conforme a gente flui. Se a gente é aquela pessoa que está reclamando de tudo, a gente logo vai atrair reclamações. Outras pessoas que vêm reclamar só para a gente, né. Então, isso com as plantas não é diferente, né, gente. E olha só, essa aqui é a maranta cascavel, gente. Ela está tão bonita. Às vezes, eu tenho plantas ali na loja, gente, às vezes eu fico até com ciúme das minhas plantinhas, né. Mas eu fico tão feliz porque elas vão lá para outra casa, né, alegrar o lar delas. Hoje, daqui a pouco, eu vou regar elas. Vou mostrar para vocês também como que eu vou regar. Eu rego tudo com a mangueira, né. Então, esses daqui são folhagens, né. Marantas são folhagens também. Os antúrios, olha só, são folhagens. Olha só que coisa mais linda essa folhagem, gente. Olha só isso, ó. Então, são folhagens que não vai colocar no sol, né. Aqui. E assim são... Olha que coisa mais linda. Aqui tem uma monstera dançona, gente. Também, olha só. Não é precisa de sol, ó. Ela vai ficar bonita. Se ficar no sol forte, queimando, ela vai acabar queimando. Por quê? Porque ela é uma planta sensível. Se você colocar lá no sol, vai queimar. Chifre de viado, gente. Eu vou mostrando aqui para vocês, né. Todas essas plantinhas, você vai colocar dentro de casa. Na sombra, olha só. Então, as folhagens, você pode colocar muitas folhagens. E daí, aqui, a gente migrou completamente para as folhagens, para plantas para dentro de casa. Por quê? Porque a gente preferiu investir só nisso. Ai, Angela, tu não tem cactos e suculentas? Não. A gente acabou indo para plantas para dentro de casa. Aquelas plantas de vó, né. Aquelas plantas antigas, né. Assim, que tem todo um valor emocional, né, gente. Então, tem às vezes... Vocês também têm alguma plantinha, gente, que tem um fundo emocional. Que vocês lembram de alguém. Essas coisas, né. Flor de cera, por exemplo, gente. A gente adora flor de cera, né. Então, as minhas filhas, elas também adoram, gente. E eu preciso mostrar para vocês por quê. Porque a gente adora. E eu vou contar para vocês, gente, por que a gente comprou essa folhagem aqui, ó. Que é uma flor de cera, né. A flor de cera, gente, a gente comprou porque a minha mãe, a minha avó, lá no interior, ela tinha uma varanda, né. Aquelas casas bem antigas, assim, de interior, né. E aí, ela tinha uma flor de cera pendurada na parede, assim, ó. E aí, ela fazia, assim, tipo um varalzinho, assim, tipo uma rendinha, assim, que tudo ia assim, né. Lógico que não era essa a variedade aqui. Mas quando eu e as minhas filhas, a gente foi no fornecedor comprar plantas diferentes, né, folhagens, a gente viu essa flor de cera. Essa daqui é a Roya macrofila albumarginata, né. Ela tem a folha bonita. Olha só que coisa mais linda. A gente comprou por causa da folha. E, né, a gente nem tinha visto a flor ainda. Mas, assim, ó. Então, as plantas com folhagens, você vai colocar por causa das folhas, né. E foi assim que a gente se apaixonou por folhagens, gente. Então, se você tem um lugar com sombra, que você não pega sol, em vista em folhagens, que essas plantas com folhas coloridas, né, com folhas diferentes, né. Vou mostrar aqui pra vocês esse antúrio aqui, porque, assim, ó. É bonito pra caramba mesmo. Eu gosto, né. Então, ele não é uma planta que chama atenção pela flor, a flor dele. A flor, ela é bem, bem simplesinha, né, em fluorescência. Mas o que chama atenção é a folha. Olha só isso daqui, a maranta princes, né. Maravilhosa, gente. Olha só que coisa mais linda, né. Então, todas essas folhagens, você vai poder ter um local aonde que não tem sol, né. Aonde que tem apenas luminosidade. Vocês gostaram dessas opções de plantas, gente? Comentem aqui que eu quero saber. Peperoma escândalo, gente. Olha só que coisa mais linda, né. Maravilhosa. São plantas que enchem os olhos e o coração da gente, né. Então, são plantas simples, fáceis de cuidar. Aqui também tem a costela de Adão, gente. Olha só que coisa mais linda. Quando a gente tem um lugar que não bate sol, a gente pode, a gente, vamos dizer assim, que a gente pode ser privilegiado. Porque a gente pode plantar tanta planta que precisa que goste de sombra, né. Como, por exemplo, aqui, ó. Esse daqui é a costela de Adão. Você pode cultivar ela na claridade. Olha aqui quanta sombra que tem aqui, ó. Olha só, se você mora em um apartamento, você pode colocar na varanda uma costela de Adão que vai ficar muito bonita. Olha só as marantas como elas estão aqui agora, ó. Todas elas com as folhinhas em pé, olha só. Lindas, maravilhosas. Então, são plantinhas que enchem os olhos e o coração, né. Olha a maranta zebrina, gente. Que coisa mais linda que ela tá. Também você pode cultivar ela no vaso que vai ficar bonita, né. Então, aqui, eu não tenho tanto sol, mas eu tenho muita sombra, né. E o que facilitou o cultivo das plantas, né. Porque eu podia apostar em uma grande variedade de plantas que gostam desse tipo de ambiente, né. Ai, Ângela, vai surgir folhas amarelas? Claro que vai, né, gente. Por quê? Porque é um jardim. Essas são plantas, né. Pode acontecer, lógico, se vai acontecer que todas as folhas vão ficar amarelas, né. Aí, você tem que observar o que você tá fazendo de errado, né. Porque no cultivo das plantas, a gente precisa observar várias coisas, né. E isso tudo, gente, vocês vão aprender com o passar do tempo. Ai, Ângela, não tem uma tática assim que a gente pudesse ter mais facilidade? Gente, tem sim. E tudo isso eu ensino lá no curso do Substrato Sem Mistérios. Além de como preparar o melhor substrato para as plantas, gente. Você vai aprender como cuidar delas, né. Então, esse é um curso super completo. Um melhor curso. Não é só sobre fazer uma boa terra. Sendo que isso é um dos principais pilares no cultivo das plantas. Por isso que as pessoas, às vezes, não têm planta bonita. Porque não usam uma terra de boa qualidade, né. Não usam um substrato bom, né. E isso, às vezes, a pessoa não tem uma planta bonita por causa disso. Então, se você quer ter plantas bonitas, num ambiente de sombra, né. Você precisa investir num bom substrato. Porque aí, você vai ter a chance de você não perder plantas é muito maior, né. Então, são coisas que você vai aprender. Lá no curso Substrato Sem Mistérios, eu ensino e falo muita coisa. Então, se você quer ter plantas bonitas, saudáveis, maravilhosas, né. Com esse colorido intenso. Saber aonde colocar cada planta, cada variedade de planta. Você precisa fazer o curso Substrato Sem Mistérios. Para aprender de vez por todas e parar de perder plantas, gente. Ah, Ângela, mas como faz para comprar o curso? Como faz para comprar, para adquirir o curso? Para mim poder falar diretamente com você. Gente, o curso todo sou eu que ministro, né. Eu que dou as aulas, né. As aulas ficam online. Você pode assistir quantas vezes você quiser aí na sua casa, né. Você vai participar do grupo do WhatsApp. Onde a gente está falando, né. Uma comunidade onde a gente fala sobre cuidados. Onde a gente fala sobre esclarece dúvidas. Dos alunos, né. Então, é uma comunidade maravilhosa. Onde todos os meus alunos, inclusive você, vai poder tirar as suas dúvidas diretamente comigo, né. Olha que bacana isso, né. Não é um curso onde você vai falar com terceiras pessoas. Que nem a grande maioria dos cursos fazem, né. Eu já comprei curso online. E vi muita coisa muito superficial, assim. Onde as pessoas não explicam direito. Não falam com profundidade aquilo que realmente funciona. E aquilo que realmente você vai fazer a diferença na vida de vocês. Para cuidar que vocês vão poder aplicar para a vida. Então, isso tudo eu ensino lá no curso Substrato Sem Mistério. O link para se inscrever. E se você quer parar de perder plantas hoje. Hoje mesmo, gente. Gente, me chama, me manda mensagem aqui nesse vídeo. Ou me manda mensagem aqui no WhatsApp que vai estar aqui. Então, se você quer aquela pessoa que quer mudar a forma de ver e de cultivar plantas. Parar de perder plantas. Então, esse vídeo é para você. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Coloca a sua dúvida aqui. Que será um prazer conversar com você, gente. Um grande beijo da guria da flor de camila. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.